Um presente para Lourdes, para a Véi, Maria de Lourdes, e quero convidar o instrutor William, que vai dar um presente a cada um de vocês. Pode deixar um em cada mesa, por favor. Cadê os fotógrafos ali para tirar a foto, por favor? Quero convidar todo o clube ali para tirar uma foto, porque nós já vamos passar aqui para eles. Todo mundo ali, por gentileza. Senhor presidente, será que eu estaria quebrando o protocolo, pedindo vocês para ficar junto com a gente, para tirar a foto? Traga o livro, por gentileza. Cada um traz o livro, apresenta esse livro aí, só para nós levarmos aqui para guardar na nossa galeria. Muito obrigado. Se eu estiver quebrando o protocolo aí, desculpa. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Muito obrigado.